Os ônibus zero quilômetro foram apresentados durante o evento de inauguração no pátio da empresa. Os 60 veículos vão substituir os ônibus antigos e sucateados. Estamos estabelecendo, graças a boa vontade das empresas, ônibus entre bairros e agora vem com esses 60 ônibus novos melhorar o transporte. Segundo a Prefeitura, os ônibus são 100% acessíveis e menos poluentes. Os veículos contam com quatro câmeras internas de videomonitoramento, sistema de rastreamento e outros dispositivos de segurança. O veículo só se desloca se todas as portas estiverem fechadas. Os novos ônibus vão atender as regiões de maior demanda de Goiânia e Aparecida. São 16 linhas. Hoje, a frota total da capital é de 1.200 veículos e são realizadas, em média, por mês, 14 milhões de viagens. Aparecida, nos últimos meses, a gente já teve um aumento no número de linhas de ônibus, assim como ocorreu em Goiânia, as chamadas linhas interbairros. E desses novos ônibus que foram adquiridos, cerca de 50% vão estar à disposição para Aparecida. Na verdade, fazendo a principal ligação, que é a ligação entre Aparecida e a capital. Entre as regiões atendidas com os novos veículos, estão Parque Ateneu, Terminal Isidória, Veiga Jardim e Terminal do Cruzeiro. Segundo o diretor executivo da empresa de ônibus, toda a frota, que tem, em média, 8 anos de uso, deve ser substituída em um prazo de 4 anos. Esses ônibus são dotados de câmeras para melhorar a segurança, que vai permitir monitoramento 24 horas da operação, inclusive em tempo online. Além disso, ele tem limitador de velocidade, são totalmente acessíveis e vem com a tecnologia de redução de combustível e redução de poluentes no meio ambiente. Obrigado. Obrigado.